Abertura 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 He, 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 he Tasty Abertura Abertura Eres tanto amoroso, eres mi verse de diá Move Você é a mais linda, você é um amor Você é a minha filha que traz a alegria Você é a minha vida, meu coração Você é a minha filha, você é a minha filha Você é a mais linda, você é um amor Você é a minha filha Deus te abençoe. Eres tu, eres siempre la luta de mi vida, siempre la luta de mi sueño Eres tu, eres siempre la luta de mi vida, siempre la luta de mi sueño Eres Maria José 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 Eres Maria José